Pababara daordo da ipau até giro Já quero ver o meu mole pra caramba, bebê do pavilão Tá toda rentida e vou comer na minha mão Não sou piada do cara, mas não é bem assim Agora o meu mundo vai correr atrás de mim Tá batada, tá bom, estou na impala de mim Eu sou do meu chão, eu sou do meu chão Eu sou do meu chão, eu sou do meu chão Eu sou do meu chão, eu sou do meu chão